Olá meninas, olá meninos, tudo bem meus amores? Para quem não me conhece, sou a Mayara Couto, sejam bem-vindos ao meu canal, é o canal da Mai. Hoje vim trazer uma super, ultra, mega novidade. Para quem não sabe, já leu o título aqui. Eu vou gravar para vocês um vlog, ai meu Deus, que novidade, vou contar para vocês, hein? O vlog do clipe do Thelmedon. Sim, que eu vou participar como figurante do Thelmedon e eu sempre tive essa dúvida de como que é essa gravação, como que é, assim, o cenário, a luz, a câmera. Então eu resolvi gravar um vlog para vocês, porque muita gente tem dúvida, assim como eu, queria muito que tivesse vídeos, assim, mostrando mais ou menos como é que é. Vou tentar gravar tudo o que eu puder lá e eu não sei se eu vou poder postar, na verdade, esse vídeo. Se der tudo certo, se esse vídeo postar, se você estiver vendo esse vídeo é porque deu tudo certo. Óbvio. Mas é isso, gente, antes de começar o vídeo, vai deixando muito like, é muito difícil trazer vídeos assim. Então deixem muito like, se você já gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não ver os próximos vídeos, que são super legais. E, gente, corre agora para assistir o vídeo do Thel, porque, obviamente, esse vídeo vai ser postado depois que o vídeo do Thel lançar. Então corre agora, porque eu vou deixar o vídeo do Thel aqui na descrição do vídeo ou aqui em cima. Corre agora, assiste o vídeo do Thel e depois você passa aqui para continuar assistindo esse vídeo. É isso. Então, bora lá para o vídeo. Falei curioso para ver esse vídeo. Vem comigo! Me segue lá nas redes sociais que eu vou postar um fotinho com o Thel. E, para quem ainda sabe, eu estou muito feliz, gente. Eu acho que eu já contei, né? Que eu vou participar do clipe do Thel. Eu acho que eu já contei, mas tudo bem. Queria contar. Queria abrir meu bico, gente. Vou contar para o mundo inteiro. Essa super novidade é que, para mim, é uma mega novidade, sério. Mas eu não podia contar. Então, desculpa se eu não contei para vocês, gente. Mas é que é muita novidade e eu não posso contar. E aí, eles me proibiram contar, sério. Mas eu quero muito agradecer a vocês pelo carinho. E é isso, gente. Bora para o vídeo, que eu estou muito ansiosa. Para quem não sabe, vai ser amanhã, quarta-feira. Que dia hoje? Hoje é dia 24 de setembro. E a gravação vai ser dia 25 de setembro. E o clipe vai ser soltado, eu acho, que dia das crianças. Né? Dia 12 de outubro. Então, não sei se esse vídeo vai sair depois dia 12 de outubro. Ou se vai sair antes do dia do clipe lançar. Mas se esse vídeo sair, deu tudo certo. É isso. Deu tudo certo. Vocês viram. O clipe vai ser o dia todo, para quem não sabe. Até as sete da noite. Então, vou estar como felizona. Vou estar animadona. Porque é uma coisa que eu amo. E, então, a gente vai estar feliz. Até as sete horas da noite. Bom dia, pessoal. Vim avisar para vocês que eu já estou pronta com o meu look. E eu vou mostrar depois para vocês. Olha que máximo. Então, acompanha aí o vídeo. E vim mostrar para falar para vocês que eu vou deixar o clipe do hotel aqui embaixo. Então, vamos lá conferir depois que acabar esse vídeo. Bora lá para o vídeo, gente. É isso que eu estou muito ansiosa. Vocês não estão me vendo porque a luz... Ou é tampando a luz. Mas, gente... Tem vários looks aqui na minha mochila. Que está fantástico. Então, aguardem. E aí, depois, a gente vai se soltando. Eu prometo. Vai ficar mais legal. Tá bom? Então, eu vou me apresentar. E vou falar meu nome. Se vocês tiverem me inspirado ou alguma coisa, não podem me ajudar por mim. Se eu souber, eu respeito para mim. Vai saber como é que vai acontecer para vocês. Combinado? Beleza? Então, meu nome é Julina. Eu estou aqui para ajudar vocês. Eu vou me apresentar. Eu não sei. Eu vou me apresentar. Eu vou me apresentar. Porque, às vezes, demora. E aí, tem que voltar a filmar. Então, a gente tem muito comunidade. Para conversar. Para o seguinte. Então, eu estou aqui. Tá bom? Eu tenho uma comanidade. Porque... Oi galera, tudo bem com vocês? Olha essas linhas que estão aqui Na gravação do clipe do Theo Essa daqui é Ela é irmão do Kelvin Que ele que coreografou Essa coreografia maravilhosa Essa é a Mi Duda E a Maya Vou colocar o Instagram delas aqui embaixo Beijos, tchau Oi gente Oi, oi, oi Vocês estão assistindo o show, curtindo-se Vai, vai A gente vai ser mais alegre Que vai aparecer mais Aê, que ótimo A gente vai valendo, tá bom Dá oi, dá oi, dá oi Gente, cobrei meu salário Dá oi, dá oi, dá oi 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 galera Oi Não dá pra gravar Deveria ter subido o meu celular Gente, não dá pra gravar O que? Não pode gravar Vai, vamos lá, Jumbo, vamos com a animação E aí, vamos lá Agora eu tiro mais O que? Tá a manchã A animação Quem? Tia Tia Ah, meu filho Dá aqui, deixa eu entregar Entrega pra tia aí Olha lá Olha lá Tia Você ficou pequena Tá difícil Tá difícil Tá difícil Bom pessoal, eu finalizo meu vídeo aqui Gente, eu não gravei muita coisa Porque não deu pra gravar muita coisa Na verdade A gente não podia também E é isso Não sei quando vai acontecer esse vídeo Provavelmente só depois que ele sair Então, é, me sinto muito Mas, eu não posso E aí eu vou deixar pra vocês O link do filme Nossa Gente, o link do clipe É aqui embaixo pra vocês Se vocês tiram o clipe Que vai estar demais Eu apareci E tá top Gente, sério Nossa, eu tô muito cansada Pra estreia Desse clipe Vai estar sensacional E é isso Eu quero muito agradecer A todos que nos ajudaram A realização de um sonho Porque, gente Foi um sonho mesmo Isso Esse foi o vídeo Vou colocar também Tchau Tchau